O que é que está vindo ali? O que é que está vindo ali? É eu. É. Nossa irmã! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, todo mundo! Nossa senhora! Nossa senhora! Tá descendo! Tchau, tchau gente! Chega de rodar! Enfim para rodar! Cadá a rodada ali? No lugar da brincadeira. Vamos jogar. Tua jogada é premiada no ar Ewanda. Vamos ver quantos pontos deu Vamos lá Dezenove e vinte e três Ih, olha o que aqui no meio Ai, gosta do Minus? Dezenove, isso é bacana, você não fica triste Joga mais uma vez E você volta e pega outro E pega qualquer um daquela gráfica aí Que amor? O que você acha aí? Ô Felipe Olha aí Olha aqui Giraria aqui Isso é que bate bom, canelinha Vai O papai tá te ajudando Quase Quase Não põe o papai Não põe o papai Olha lá Olha lá Olha lá Dois, um, dez Olha Dois, um pouco Vamos lá De novo Boa Vamos lá Vem, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vamos lá Vem, dois, três Presta atenção Cuidado, rapaz Sai Sai Vem, dois, três Vem, dois, três Vem, dois, três Ah, menino Trabalha comigo Tá, eu vou pra lá Vai Vem 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 E aí 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 E aí